Nossa, eu não entendo por que a gente não pode ir lá ver agora Olá Eu vim saber Se vocês estão sabendo Da novidade Novidade? Que novidade? São novidades Vocês conhecem o armário misterioso Da biblioteca do seu Egeu? Lembra do dia que eu me mudei Pra vila? E a gente até se esbarrou Na biblioteca? Então, nesse dia, eu vi O seu Egeu mexendo Num armário atrás da biblioteca Eu quero levar vocês pra uma aventura Que aventura? De pessoas mal intencionadas Agora esse assunto acabou Por favor, ok? Ai, eu não acredito que ele esqueceu as chaves Em cima da mesa Não dá medo Não dá medo Não dá medo Você está aqui, não dá medo Vem ir Não dá medo Vem ir Vem ir Amém.